Música Olá Love Fun 2, que alegria estar mais domingo com vocês, eu me chamo Tio Bruno E eu sou a Tia Lourdes, e agora vai começar a hora da... Música! Música! E na hora da música você vai ficar de pé pra cantar e dançar com muita alegria E lembrando, cadê os meninos aí? Faça assim ó, vocês vão dançar como o Tio Bruno E as meninas vão seguir os passos da Tia Lourdes, vamos lá? Música! 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 Obedecer é mais que importante, é prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Eu sou o filho inteligente, sou obediente, eu provo o meu amor E tudo que Jesus me diz, eu estrivo realmente, eu amo meu Senhor Obedecer é mais que importante, é prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Eu sou o filho inteligente, sou obediente, eu provo o meu amor E tudo que Jesus me diz, eu estrivo realmente, eu amo meu Senhor Muito bem, nome infantil, vocês estão dançando muito bem, mas vocês podem continuar de pé Porque agora nós vamos cantar que quando Jesus entra em nossos corações, somos felizes Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Muito bem, vocês estão dançando muito bem Mas agora vocês podem se sentar Porque vai começar o nosso quadro do É legal e não é legal E agora o nome da nossa brincadeira de hoje é Argola dos Animais E nova e efetiva brincadeira vai funcionar da seguinte forma Nós temos aqui três argolas de animais E temos aqui, olha só, a leoa Temos o coelho, temos a borboleta E desse lado, tio Bruno Olha só, tia Lourdes, nós temos um tigre Nós temos aqui, eu acho que é um pato, né tia? Isso mesmo E também o leão E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma Nós vamos tentar acertar os animais aqui dentro da argola E quem conseguir acertar mais animais vai começar primeiro O nosso é legal e não é legal de hoje Então, bora lá No três É um É dois É três E já Esse valeu, hein tia? Valeu Isso mesmo E como eu acertei mais argolas Eu vou começar o nosso é legal e não é legal de hoje Então, bora lá É um É um É dois É três E... Nova infantil, olha só essa imagem A criança, ela está respeitando seu amigo E sabe como ela está fazendo isso? Ela está sentada sem mexer ou cutucar ele E nove infantil, respeitar o seu amigo É legal ou não é legal? É legal Isso mesmo, Nova infantil É muito legal quando você respeita seu amigo Não cutucando ele Não mexendo nele Porque assim Mostra que você é uma criança educada Que sabe respeitar seu amigo E além disso, eles vão gostar de você Vão querer ficar perto de você E vão ser seus amigos Então, respeite o seu amigo Sempre E agora vamos tirar mais uma imagem, tia Vamos ver o que tem nessa imagem Olha só Ah não, Nova infantil Olha só o que está acontecendo nessa imagem A criança está mexendo no seu amigo Está desrespeitando o espaço do seu amigo E quando você desrespeita o espaço do seu amigo Isso É legal ou não é legal? Não é legal Não é legal, criança Sabe por quê? Porque seu amigo precisa de um espaço Você não é nada legal quando você fica cutucando ele Mexendo com ele E olha Uma coisa muito séria que o tio vai explicar pra você agora Se acaso Alguém Qualquer pessoa Mexer em você Num lugar que não pode mexer Corra Imediatamente Imediatamente Fale com seus responsáveis Procure seus professores Ok? E agora Que você aprendeu que é muito bom Quando você respeita os seus amigos Nós vamos convidar você a ficar de pé Porque vamos cantar mais uma música Que diz Que Jesus é o nosso amigo Eu tenho um amigo que me ama Que me ama Que me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Que me ama Que me ama Que me ama Com eterno amor Que me ama Que me ama Que me ama Com eterno amor Tu tens um amigo que te ama Que te ama Que te ama Tu tens um amigo que te ama Seu nome é Jesus Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama Com eterno amor Que te ama Que te ama Que te ama Com eterno amor Nós temos um amigo que nos ama Que nos ama Que nos ama Nós temos um amigo que nos ama Seu nome é Jesus Que nos ama Que nos ama, que nos ama Com o eterno amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama, com o eterno amor Que me ama, que te ama Que nos ama, com o eterno amor Que me ama, que te ama Que nos ama, com o eterno amor Jesus, Jesus Muito bem, agora você pode sentar Porque vamos começar mais uma vez Nosso quadro do É legal e não é legal Ok, Novo Pantil Agora vamos para a nossa próxima brincadeira Que se chama Completando as cores E nessa brincadeira, Novo Pantil Nós temos aqui dois cestos, certo, tia? E nesse cesto Temos aqui várias bolas Olha só essas bolas Essa daqui é vermelha E sabe o que vai acontecer, tia? Nosso desafio é fazer em um menor tempo Colocando aqui a bola Em um determinado lugar Certo? Entendido aí? Mas vocês não vão ficar de fora Vocês vão torcer pelo tio e pela tia Mas lembrando Os meninos, cada um dos meninos aí Vocês vão torcer pelo tio Bruno, certo? E as meninas vão torcer para a tia Lourdes Então, bora lá? Bora lá, tia Lourdes No 3, hein? É 1 É 2 É 3 E já Bora Legal, legal Muito bem, então Os meninos vão começar Essa brincadeira de hoje Na verdade, vamos começar O nosso quadro do É legal E não é legal E nossa primeira imagem Vamos ver o que vamos aprender hoje Olha só 1, 2, 3 e Uau Olha só que legal, novo infantil A criança está prestando atenção No que o seu responsável está falando E quando você presta atenção No que o seu responsável fala Isso É legal Ou não é legal É legal É muito legal, crianças Como você presta atenção Em tudo o que o seu responsável fala No que o seu pai Sua mãe está falando Porque isso demonstra Você é uma criança educada E você só tem a ganhar Com isso, crianças Então, sempre escute O que o seu pai A sua mãe está falando Certo? Certo E agora, novo infantil Prepare-se Pois agora nós vamos Mostrar a nossa segunda imagem Então, bora lá É o É 2, é 3 E Ui Ui Tia Olha só Essa criança, novo infantil Ela está tampando o seu ouvido Ela não quer escutar O que o seu responsável está falando E ela está reclamando E novo infantil Quando você não quer ouvir o seu responsável Isso É legal Ou não é legal Não é legal Isso mesmo, novo infantil Não é nada legal Quando você faz birra E não quer escutar o seu responsável Porque mostra que você é uma criança Que é mal educada Não respeita E nem ama o seu responsável Então, escute o seu responsável E obedeça Legal E lembrando Que é muito legal Quando você respeita seus pais Quando você está ouvindo atentamente a eles E não é nada legal Quando você não respeita seus pais E tapa os ouvidos Para não ouvir seus responsáveis É isso aí E agora no infantil O que você aprendeu Que é muito bom Quando você presta atenção Em tudo o que o seu responsável Fala para você Fique de pé Porque vamos cantar Mais uma música A cada momento Eu sinto a presença do Senhor A cada momento Eu sinto a presença do Senhor Ao sentar, ao levantar Ao dormir, ao acordar E andando pelo caminho E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus A cada momento Eu sinto a presença do Senhor A cada momento Eu sinto a presença do Senhor Ao sentar, ao levantar Ao dormir, ao acordar E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus E com essa mesma alegria Continue de pé Porque nós vamos cantar Que o nosso Deus É bom para mim Deus é bom para mim Deus é bom para mim Feliz estou cantando Eu vou Deus é bom para mim Deus é bom para mim Deus é bom para mim Feliz estou cantando Eu vou Deus é bom para mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, sorriso tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, sorriso tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim E agora chegou o momento da gente fazer a nossa oração e falar com o nosso Deus Agora, faça sua mão de oração e repita tudo o que o tio disser pra você Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado Muito obrigada, por me ensinar Por me ensinar, a respeitar A respeitar, e ouvir E ouvir, os meus responsáveis Os meus responsáveis Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém Amém Novo Infantil, que alegria estar aqui com vocês E vocês continuem aí, porque agora vai começar a História Bíblica Olá, Novo Infantil, eu sou o tio Eversy, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês E eu estou aqui, ó, pra revisão da história da semana passada Mas antes, nós vamos rever também as regras da sala da história bíblica E vamos lá com a nossa primeira regra A nossa primeira regra é Sentar educadamente Então você vai sentar aí, ó, na sua sala, no seu sofá Ou no chão com perninha de chinês Ou vai pegar uma cadeira e vai ficar quietinho aí, tudo bem? Então vamos pra nossa segunda regra E a nossa segunda regra é Prestar atenção Então você vai abrir bem os seus olhos E não perder nenhum detalhe Da história que o tio vai contar aqui Tudo bem, crianças? Então vamos pra nossa terceira e última regra E a nossa terceira e última regra é Fazer silêncio E nós fazemos silêncio, ó Não só com a nossa boca, mas com o nosso corpo todo Então guarde tudo que está fazendo barulho aí Se você estiver com algum brinquedo Guarde, deixa tudo que, é, sem fazer barulho nenhum Tudo bem, crianças? Agora sim Vamos pra nossa revisão Eu estou com o mapa aqui da vida de Jesus E semana passada nós vimos que Jesus Ele entrou em Jerusalém e foi recebido como rei Ele entrou e foi recebido, ó Tinha uma festa, estava acontecendo uma festa em Jerusalém E vocês vão me dizer aí, ó Que festa era essa? Fale aí pra pessoa que está ao seu lado Era a Páscoa Muito bem E na Páscoa eles faziam uma refeição E Jesus mandou chamar, ó Dois discípulos Pra preparar essa refeição Tanto pra Jesus quanto pra outros discípulos E vocês vão me dizer agora Quem eram esses discípulos que Jesus chamou pra preparar todo Pra preparar a última ceia? Quem eles eram? Era Pedro e João Muito bem, era Pedro e João Então Jesus chamou Pedro e João e falou pra eles Ir lá encontrar uma pessoa O dono do local onde eles iriam fazer a última ceia E essa pessoa estaria segurando uma coisa O que que essa pessoa, o dono do local onde iria acontecer a última ceia Estava segurando? Fale aí Fale bem alto o que eu quero escutar daqui Muito bem Se você falou um pote com água Você acertou Era isso mesmo, era um pote com água Então os discípulos foram lá E prepararam a refeição, ó Prepararam, olha só que mesa linda Que mesa farta e bonita Eles prepararam a refeição E os discípulos chegaram lá Pra última ceia E vocês vão me dizer O que foi que foi servido nessa última refeição? O que foi que eles comeram? Fale aí Muito bem Se você falou pão sem fermento e vinho Você acertou mais uma vez Parabéns E Jesus falou pra eles Que esses alimentos O pão sem fermento e o vinho Iria representar Iria simbolizar algo O que esses alimentos iriam representar? Você lembra? Fale aí Se você falou que o pão iria representar O pão sem fermento iria representar O corpo de Cristo E o vinho, o seu sangue Você acertou mais uma vez E Jesus falou ali Que um daqueles discípulos Ali dos dozes Iria trair Jesus Então você ainda recorda Você ainda lembra Quem era esse discípulo Que traiu Jesus E por quanto que ele traiu? Muito bem Era Judas Olha ele aqui Foi Judas que traiu Jesus E ele vendeu Jesus Por trinta moedas de prata E tem mais Jesus falou Que na hora que ele iria morrer Todos iam abandonar eles Todos e uma pessoa E um daqueles discípulos Falou assim Não Jesus Eu jamais vou te abandonar Quem foi esse discípulo Que falou isso? Isso foi Pedro Pedro falou Para Jesus Que jamais ele ia abandonar E vocês vão me dizer Vão me falar agora O que foi que Jesus Falou para Pedro? Fale aí Para nós fecharmos Com chave de ouro Jesus falou Que antes que o galo cantasse Pedro ia negar ele Três vezes Olha só Essa foi a nossa revisão E Jesus saiu dali Para ir se entregar Por mim E por você E essa é a nossa lição de hoje O que o tio vai fazer E você vai repetir aí em casa Tudo bem? Vamos lá Jesus Se entregou Por mim Vamos lá Mais uma vez Jesus Se entregou Por mim E essa é a nossa revisão Da história da semana passada E agora nós vamos Para mais uma história Incrível Com o tio Paulo Bom dia Nova Infantil Como o tio Everson falou Eu sou o tio Paulo E hoje Nós estamos aqui Para contar mais uma história Sobre a vida de Jesus E essa história Saiu aqui da Bíblia Que é a palavra de Deus Muito bem E deixa eu fazer uma pergunta Aqui na Bíblia Tem alguma mentira? Tem não Aqui Só tem verdade É 100% verdade Outra coisa Eu vou fazer outra pergunta Para vocês Vocês já fizeram Alguma coisa errada Assim Que a mamãe ficou sabendo Papai ficou sabendo E falou assim Para vocês Olha Mais tarde A gente conversa Quando a gente Acontece um negócio desse Pelo menos Eu já fiz uma coisa assim Aconteceu comigo Eu fiquei muito angustiado Eu fiquei com muita agonia Eu fiquei preocupado Sofrendo esse tempo Que a minha mãe Não vinha conversar comigo A nossa história Tem um pouquinho sobre isso Vamos começar a nossa história Jesus Quando terminou A ceia A última ceia Ele chamou Seus discípulos E eles foram Lá para o Monte das Oliveiras E lá no Monte das Oliveiras Tinha um espaço Um jardim Chamado Getsemane Getsemane É um lugar Onde As As azeitonas Eram prensadas Eram esmagadas E virava azeite E Jesus pegou E chamou Três discípulos Para aquele local Chamou Pedro Chamou Tiago E chamou João Esses três discípulos Sabe Ali O plano de Deus Já estava chegando Na sua finalização Já estava para acabar E Jesus Já sabia disso Ele estava com o coração Agoninhado Coração sofrendo Por tudo que ele sabia Que ia acontecer Já era um peso grande Que ele estava sentindo Como ele disse Está lá na Bíblia Escrito Em João 12 27 28 Está escrito assim Agora Meu coração Está perturbado E o que direi? Pai Salva-me desta hora? Não Eu vim exatamente Para isto Para esta hora Pai Glorifica o teu nome E Deus respondeu Eu já o glorifiquei E o glorificarei novamente Jesus estava sentindo Uma profunda tristeza No coração Ele estava muito triste Com aquilo tudo Mas Ele tinha que passar isso Porque era plano de Deus Para que acontecesse isso Se Deus soubesse Que haveria outra forma Para que a humanidade A humanidade Se arrependesse Dos seus pecados E voltasse para próximo Do seu Criador Ele não teria entregue Jesus para tal sofrimento Então Jesus Chegou e falou Com seus discípulos Seus amigos Falou assim Orem Vamos orar Vigiem comigo Aí Nessa hora Jesus Pegou Ele precisando Falar com Deus Com seu pai Ele precisava Falar com seu pai Mas Com liberdade Longe dos seus amigos Ele foi para um lugar Separado Ele se ajoelhou Ele colocou Sua face na terra E orou assim Pai Se for possível Passa de mim Esse sofrimento Mas que não seja Feita O que eu quero Não seja feito O que eu quero Mas o que tu queres A agonia maior De Jesus É porque Ele ia ficar Separado Do seu pai Eles nunca se separaram Pai e filho Nunca se separaram Mas ele sabia Que ia passar Alguns dias Alguns momentos Separados de Deus Jesus Enquanto estava orando Ali Apareceu um anjo E o anjo Apareceu Para que Para que Jesus Ele 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 Amenizasse um pouco Para que ele Não sofresse um pouco O anjo Estava ali Para fortalecer Jesus Aí Jesus Ele orava Tão forte Ele orou tão forte Que o seu suor Parecia como Gotas de sangue Caindo no chão Ele já sabia Do sofrimento Que ele ia passar De tudo Que ele ia passar Então crianças Jesus Acabou de orar Ali Ele levantou E foi caminhando Voltando lá Com seus três amigos E o que Que ele viu Ele viu os três Dormindo Mas ele pediu Para eles estarem Orando E umas horas antes Pedro tinha falado Para Jesus Que ele Ele Nunca abandonaria E que ele Até morreria Por ele E os outros discípulos Também Mas olha Eles não conseguem Nem orar Por Jesus Quanto mais morrer Crianças Jesus fez isso Por três vezes Encontrou três vezes Os discípulos Dormindo Mas ele quis ensinar Uma lição Para os discípulos Ele falou Para os discípulos Para eles Vigiarem Para não caírem Em tentação O espírito Pode estar forte Mas a carne Ela é fraca Sabe crianças Às vezes A gente Desobedece Nossos pais Nossos pais Pedem Para Para a gente Para a gente Fazer Alguma coisa Meu filho Guarde aquilo Os pais falam Por três vezes Muitas vezes A gente tem que Fugir disso Quando Jesus Disse isso aqui Para eles Vigiarem Para não Cair em tentação Ele quis dizer Que a gente Quando a gente Vê que está Vai Vai pecar Vai acontecer Alguma coisa Que não vai agradar Deus Que não é legal A gente tem que Fugir E a gente Sabe Quando a gente Vai cometer Uma coisa Contra nossos pais Vai fazer Alguma coisa Que eles Não vão gostar A gente Sabe Quando a gente Vai desobedecer E tem vezes Que a gente Desobedece Mesmo assim E não agrada Nossos pais E principalmente Não agrada Quem é Deus Então crianças Quando Jesus Ensinou isso Para os discípulos Ele também Está ensinando Para a gente Se a gente Perceber Alguma coisa Que não vai Que a gente Vai fazer E que não Vai agradar Deus A gente nem Chega Perto dessa coisa A gente nem Faz A gente Nem desobedece Nossos pais Porque isso Deixa muito triste Crianças E Jesus Chegou também Falou assim Para os discípulos Eis que está Chegando a minha hora Aquele que vem Para me buscar Já está chegando Nessa hora Sabe quem estava Chegando Judas Aquele mesmo Aquele que Jesus Falou lá Na última ceia Que ia atraí-lo E ele falou que não Ele estava Ele estava ali Ele estava ali Para atrair Estava atraindo Jesus Jesus já tinha visto E já sabia O sofrimento Que lhe ia passar Mas olha Jesus Mesmo sabendo Tudo que ia sofrer Tudo que ia passar Ele se entregou Ele se entregou Em silêncio E sem reclamar Sabe por quê? Porque Jesus Era a missão dele A missão dele Era passar tudo isso Por mim Era para passar Por você Para que a gente Pudesse um dia Estar lá do lado Dele no céu Para que nossos pecados Fossem perdoados Então crianças Essa nossa história De hoje Está mostrando tudo isso Todo esse sofrimento Jesus já sabia Que ia passar Por tudo isso Ele passou Por sofrimento Passou por Sabia que ia passar Por dor Porque Jesus Ele é totalmente Deus Mas também Ele é totalmente Homem Ele tem os sentimentos Que a gente tem também E ele já sabia Que ia passar por isso Então crianças A nossa história Da outra semana Vai mostrar O que aconteceu Depois disso Você Não pode Faltar Não pode Deixar de assistir Tem que falar Com seu pai Com a sua mãe Com a sua tia Quem estiver aqui Quem estiver com você Para que você Tenha que assistir Sabe por que Jesus Ele poderia ter desistido Isso aqui tudinho Mas sabe por que Ele não desiste? Porque ele nunca Desistiu nem de mim E nem de você Vamos fazer Essa é a nossa lição De hoje É assim Vamos repetir com o tio Paulo Jesus Nunca desiste De mim E foi o que aconteceu Deus poderia ter colocado Dado qualquer outro jeito Mas não deu Porque era a missão dele Era o plano dele Que acontecesse tudo isso Que o seu filho Sofresse tudo isso Por mim Por você Jesus se entregou Sem reclamar Então crianças Semana que vem Você não pode faltar Não pode deixar De assistir O Novo Infantil Tá bom? Então um abraço Do tio Paulo Um beijo grande Tchau 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 Tchau